Música Vitória Eu não te chamo pra ti Você tem vitória Lembra que a tua vida tem promessa Você não nasceu pra ser insido Você tem a marca do teu vivo O teu DNA nasceu Vitória Ninguém conhece a tua amor Mas Deus conhece Ninguém sabe o teu sofrer Mas Deus sabe Deus sabe O inimigo pode acender de feliz Mas você jamais vai ser vestido Deus te ama Deus te ama Deus te ama Deus te ama Levanta desse chão agora Você nasceu pra ter bigode Já tenha marcada Começa Levanta agora em si Quem anda Só agora o futuro da esperança Quem não se desespera Eu não te chamo pra ti Você tem que só acreditar Que a tua vida já tenha amor Não se desespera Você não nasceu pra ser insido Você tem a marca do teu vivo O teu DNA nasceu Quem não se desespera Quem não se desespera A tua vida já tenha amor Ninguém conhece a tua vida Ninguém conhece a tua vida A tua vida já tenha amor Mas Deus conhece Ninguém sabe o teu amor Ninguém sabe o teu medo Ninguém sabe o teu amor Mas você já tem que fazer Se eu não te amo mais Se eu não te amo mais Se eu não te amo mais Levanta desse chico agora Você nasceu pra ser imóvel Já tem a manhã da nova festa Levanta agora, irmão Levanta, só come sumo da esperança Se eu não te amo mais Levanta desse chico agora Você nasceu pra ser imóvel Já tem a manhã da nova festa Levanta agora, irmão Se eu não te amo mais A esperança Quem não se desesperará Tudo bem ou é que foi embora E não agora chega Mas eu não te amo mais